Então, a gente vai falar um pouco de Covid e depois a gente vai para a mão na massa. Hoje é um formato um pouco diferente do que a gente fez semana passada, que era direto o exame. A gente vai passar aqui mostrando o que a gente tem para usar. A gente tem o bom e velho raio-x de guerra, que é crítico. O cara não pode sair da faculdade sem estar seguro para interpretar uma radiografia de tórax. Ah, Rodrigo, se apertar eu peço o tomo. Você precisa saber os principais padrões e a gente vem trazendo isso ao longo do tempo com os quiz. Então, o que você vai ver na radiografia, naturalmente, é um volume de doença maior do que o que você vê na tomografia. Então, para você chegar a ver na tomografia, você tem que ter um volume de alteração maior. O termo técnico para dizer isso é que a radiografia de tórax é menos sensível do que a tomografia. E aí faz sentido, um é tridimensional, o outro é bidimensional. Aqui na tomo, você tira a sobreposição das imagens. Então, você está conseguindo ver com muita clareza, corte por corte, de anterior para posterior. Então, você melhora muito a sua análise. Mas, quando a gente está falando de covid, a gente não está falando de covid só dos pacientes. Às vezes, o paciente não tem como se deslocar, está na UTI, você precisa de uma avaliação rápida. E aí, o ultrassom beira do leito, se vocês estão acompanhando o canal do Instagram, vocês têm percebido que a gente lançou uma nova série que chama Esteto do Século XXI, onde a gente tem trazido aspectos básicos de ultrassonografia. Eu acredito que nos próximos 10 anos, a grande maioria dos médicos vai estar com um celular, acoplado a uma sonda, fazendo o ultrassom para tirar algumas dúvidas do dia a dia. Coisa rápida. Se a coisa apertar, vai para o radiologista. Mas já vai, muitas vezes, triado. Então, o ultrassom é uma ferramenta importante para avaliar o covid. Slide, assim, assusta. E a gente não vai ficar atento a um monte de detalhes nesse slide. Esse slide é uma publicação do Colégio Brasileiro, agora, do dia 9, para dizer, basicamente, quem tem indicação, quem não tem de fazer imagem. A experiência prática é que nem sempre segue desse jeito. Os pacientes assintomáticos screening não deveriam fazer tomografia. Ponto. Essa é a visão do Colégio, que está muito associada, está muito alinhada com a sociedade Fleischner, que é uma sociedade que regula a parte de pulmão, a tomografia. Pacientes sintomáticos. E aí, entra um monte de coisas aqui, porque muitas vezes você tem o teste disponível, mas você não tem um teste rápido. E a tomografia é praticamente instantânea. Para você fazer um tórax sem contraste, você demora 10 segundos. Você demora mais para cadastrar o paciente, para deitar o paciente na maca, do que para fazer. Então, basicamente, resumindo toda essa publicação do dia 9, pacientes com clínica, alterações clínicas, moderadas a grave, ou seja, paciente que está dessaturando, está fazendo hipóxia, saturando menos do que 92, esses pacientes têm indicação de fazer tom. Pacientes sintomáticos leves, ou seja, estão saturando bem, principalmente saturando bem, quando é que eles vão fazer tomografia? Eles vão fazer tomografia se eles tiverem fator de risco de gravidade de doença. Hipertenso, coronariopata, asmático, idoso, maior que 65, esses pacientes têm indicação, porque a doença pode evoluir rápido neles. E aí, o colégio sugere que se avalie aqui se o paciente é IgM positivo ou IgM negativo, mas a grande maioria dos lugares não tem o teste rápido. Então, para você que está lá na frente de combate atendendo, às vezes é difícil. Você vai fazer o teste e vai esperar dois dias para saber, Então, acaba que nesses cenários onde você não tem o teste rápido, a tomografia te ajuda a quantificar a carga, ver se tem uma alteração compatível com o Covid ou se o diagnóstico é completamente diferente. Isso pode mudar a sua abordagem. Então, a gente tem visto, quando não tem acesso ao teste rápido, utilizar a tomografia, embora não haja um endorço, assim, por todas as sociedades disso, mas a gente percebe pacientes chegando nesse cenário. Mas a tomografia vai avaliar o quê? Tomografia vai classificar os achados em típicos, indeterminados, atípicos e tomografia negativa. Então, vamos dar uma andada nisso aqui. Quando a gente está falando de Covid e falando do padrão típico de Covid, Qual que é o padrão típico de imagem? O paciente tem vidro fosco, ou consolidação, ou vidro fosco e consolidação. Esse vidro fosco, ele é bilateral e ele apresenta um gradiente ápico-basal. Rodrigo, o que é isso? Você tem o vidro fosco, bilateral, predomina na região posterior e tem um gradiente ápico-basal. O que é o gradiente ápico-basal? É pior à medida que você desce. Aqui você tem o diafragma, a base do pulmão. Aqui você tem o ápice do pulmão. Então, à medida que você desce, você tem mais doença. Isso é gradiente ápico-basal. Então, anota esse termo, guarda esse termo na sua mente, porque isso é muito utilizado para outros padrões de doença intersticial. Quando a gente está falando de fibrose pulmonar, algumas fibroses apresentam esse padrão de gradiente ápico-basal, predomínio e posterior. Não tem a ver com isso aqui, não parece com isso. Mas você vai ver isso em outro momento. Então, esse termo, gradiente ápico-basal, ele não é só para o COVID. A gente vai passar pela definição do vidro fosco na hora que a gente estiver vendo os casos. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Outro exemplo de padrão típico. Olha como é diferente aqui do vidro fosco. Aqui você tem vidro fosco e aqui você já tem consolidação. Rodrigo, vidro fosco. Qual a diferença de vidro fosco e consolidação? É a densidade do branco. Quando está mais branco, quando está mais denso, você vai chamar de consolidação. Mas qual é o critério para dizer que está muito branco? É você não conseguir ver o vaso passando no interior. Você vê que os vasos, eles vêm do centro e vão para a periferia. São esses rastrinhos brancos aqui alongados. Olha só. Na janela de pulmão, eles são muito brancos, porque a janela de pulmão está em uma densidade para ver ar e ele tem densidade de partes moles. Então ele fica muito branco aqui. E aí você vê que nessa área onde você tem a consolidação, você não consegue definir os vasos. Então isso é consolidação. Quando a gente volta para o vidro fosco, você percebe que você vê o vaso, olha aqui como está bem bonito, passando no interior disso. Então o corte é, consigo ver o vaso ou não consigo. Se eu não consigo, é consolidação. Se eu consigo, é vidro fosco. Perfeito. Então segue a mesma estratégia. Bilateral, relativamente simétrico, predomina nas regiões posteriores e apresenta um gradiente ápico-basal. Tem mais doença inferior. Padrão indeterminado. Padrão indeterminado é o quase lá. Você tem a alteração, mas não tem tanta alteração que preencha os critérios para você dizer que é típico. Então nesse caso aqui, o que você tem? Você tem vidro fosco com um halo de consolidação, mas você só tem essa lesão no segmento superior do lobo inferior. Você não tem a bilateralidade, você não tem gradiente ápico-basal e você não tem, naturalmente, pela bilateralidade, múltiplos focos. Você só tem um. Então o padrão é indeterminado. Pode ser COVID, pode não ser COVID. Mas daí você já sabe que a carga é pequena e você vai isolar esse paciente. Nem tudo que é vidro fosco é COVID. Então o objetivo disso tudo era mostrar isso. Aqui a gente tem consolidação, a gente tem vidro fosco. Aqui a gente tem vidro fosco, consolidação, vidro fosco no centro, consolidação na periferia. Isso aqui é o sinal do halo reverso. Isso é muito descrito, embora não seja específico, é muito descrito para a pneumonia e organização, a antiga BUP. E para mostrar que na radiografia, às vezes as alterações são mais difíceis de ver. Você tem que estar atento, mas você vai procurar o quê? Na periferia e, predominantemente, nas bases. E para mostrar que a gente tem que estar atento, mas você vai procurar o quê?